Pra falar uma verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Que susto. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lula. Lula 2022. É nóis, galera. Não vou mostrar o pinto. Meu pinto ninguém vai ver mais. Eu sou só fã. Por que eu não sou nem famosa, nem nada? Vai tomar dando seu cu, desgraçado. Não tem agora, fraga. Amara, você é namorada da Ivona? Amara, você é irmã da Ivona? Você é fã da Ivona? Nossa, igona de lá, igona de cá. Eu tenho que saber, porque agora você tá me irritando, né? Tô falando, pega a igreja. Tá? Aqui eu tô. Uma coisa eu vou falar aqui. Fala uma vez só. Fia, alguém me chamando, um reservado, me perguntar sobre a igona, eu vou bloquear agora, tá bom? Eu vou bloquear. Só pra falar. Mário, você conhece a igona? Eu vou bloquear. Vou bloquear. A sua mãe, ela fez sexo com a igona. Aquela capeta gorda, maldita. Você tá lembrada? Por que todo mundo me fala dessa capeta? Você nunca me viu, não? O que é isso, filho? Velho, idiota, inútil. Faz minha lágrima pra... Múnia. Primeira vez que eu vejo um capeta na minha frente. Desgraça. Vai, Carol Leal. Vai. Manda no peru do seu pai, minha filha. Tá perdendo seu tempo aqui no Tik Tok. O que é ele? Sua vagabunda. Rodrigo BR. Até você, Sabrina. Pilote de Cuscredo. Maria Monteiro. Cadê aquela vagabunda? Bia Jandira. Matheus. Ju. Outra Ju, né? Ai, que capeta, gente. Mas que caralho. Que praga. Gente, tô fazendo ódio isso. Que ódio, gente.